E aí clanchadão aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Superliminal, jogo puzzle ou quebra-cabeça para PS4, Nintendo Switch, Xbox One e para PC. Eu fiquei conhecendo esse jogo através do Nintendo Direct e fiquei bastante curioso, o jogo foi lançado e ninguém falou nada a respeito, mas parece que alguns youtubers brasileiros jogaram e hoje a gente vai jogar um pouquinho também para vocês conhecerem. Esse jogo é incrível, vai me dar um aviso de epilepsia e tal, porque realmente é meio loucão. Sua autoconfiança anda malada? Você tem o costume de minimizar dilemas gigantescos? Ou deixar que os menores problemas se tornem algum fora do seu controle? O Instituto Piercey, com o auxílio da nova tecnologia SomensCoop, fornece sessões de terapia dos sonhos seguros e eficientes enquanto você dorme confortavelmente na nossa clínica. Então é tudo um sonho, neste quebra-cabeça. No começo ele lembra muito o portal, ele mostra aqui os controles, que é WASD, e ele mostra um contrato que assim que você assina já abre a porta. Ele lembra muito o portal, acho que eu acabei de falar isso, mas falei de novo, lembra bastante. E vocês já vão ver qual é a que é desse jogo, ele vai fazer a gente ver o mundo de uma forma diferente. Está aqui as pecinhas, você pode pegar as coisas e largar. E virar também. Muito bem. Vamos atravessar o primeiro corredor. Ele tem uma peça no nosso caminho. É intransponível, mas a gente pode pegar esta peça. E olha que legal, assim que a gente pega ela, e a gente vira para o lado, a gente muda a perspectiva do objeto. Então, ele diminui. E você pode diminuir ele mais e mais e mais e mais e mais e mais. Até ficar do tamanho dessas peças encontradas na mesma. Não é legalzinho? Só que ele começa muito simples e depois vai complicar. Os cubos podem ficar bem pequenos ou enormes. Essa mulher fica falando pra caramba. Não dá nada não. Tem esta, a partir de agora tem portas que você não pode atravessar com objetos, então você tem que procurar o objeto da área. Primeiro puzzle, um botãozinho. Você pega um cubo que está do lado de fora. Coloca aqui, atravessa. Pega o cubo de novo. Usa ele. Como ponte. Não ficou muito grande. A melhor maneira é jogar ele pra cima. Perfeito. Aqui já tem outra peça no caminho. Só que não. Vai ficando esquisito ao longo deste jogo. Vai ficando bastante esquisito. Mantenha o botão direito pressionado para girar. Olha lá. Tem um queijinho. Ele tem uma subida, brado. Vamos aumentar na nossa perspectiva. O objeto pode cair na nossa cabeça. Não tem problema. Não tem problema. O barulho que faz conforme o objeto fica maior e maior. O barulho muda. Isso é legal. Você começa a encontrar nos relógios e tal. Eu vou jogar aí um pouquinho. Vamos fazer as atividades. E depois acordar. Essa é a missão do jogo. Aqui tem umas tábuas que a gente vê que tem... Umas áreas meio esquisitas. Por fora. E saiu do trajeto. Aqui já começa a ficar esquisito de novo. Vamos diminuir o objeto. É, não pode mais. Não pode mais. Os puzzles são bem legais. Esse aqui já não dá pra... Tanto a jogar aqui o objeto lá pra cima. A mãe que ficou. Pronto. Tá pequenininho, a gente joga lá em cima. Aí, jogamos pro outro lado. E vamos indo. Aqui tem algumas coisas... Não sei pra que servem esses corredores. A saída é pra lá, mas você pode dar uma explorada. Vocês viram que interessante? A gente atravessou e saiu no mesmo corredor. Jogos não euclidianos. Jogos não euclidianos. Tomara que seja isso, né? Nós temos dois botões e nenhum cubo. Mouse, né? Mas a gente descobre que pode... Também pegar objetos. E agora deu certo. Abrimos os dois... As duas portas. Com a flaca. A última porta está fechada, mas ó... O negócio está desmontando. Vou pegar aqui um queijinho. Tentar arrebentar tudo. Não deu certo. Aí... Destruímos o cenário. E agora é só ladeira abaixo esse jogo. A primeira fase é mais ou menos um tutorial, né? E agora é só loucura. As duas portas levam pro mesmo lugar. E é sinistro. É bem sinistro. Oh! Vamos acordar. Vamos acordar. É muito louco. Essa não é minha primeira run. Eu zerei esse jogo duas vezes. Primeira sentada... Eu zerei logo de cara. Eu não consegui parar de jogar. Achei muito viciante. De olho aí na Epic. Na Steam. Por promoções. Às vezes o jogo sai de graça. E vale a pena testar. Agora o ambiente já muda. Muda as cores. Lembra um hotel. Pegamos a porta. A saída se moviu temporariamente. Mas tá ali a saída, né? Que prazer esquisito. Então vamos pra cá. Ele prega peças no nosso jeito de observar o mundo. Feito. Saímos do cenário. Aí que tal. Você pode dar uma exploradinha. Nos arredores. E é meio esquisito. Eu disse mesmo. Não recomendo muito. Nada que presta. Pode estar ali naquele escuro. E agora a gente começa a encontrar uns radiozinhos. Com o doutor Glenn. Vai conversar com a gente. Tá bom. Agora é uma parte legal. Olha só. Tem uns desenhos aqui na varela. Aí o que você vai fazer? Você vai tentar, ó. Encaixar. Na hora que você encaixa, vira um objeto. Aí você manipula o objeto. Das formas mais loucas. Dá pra fazer isso. Mas a gente pulou um puzzle. Então a gente vai pegar esse quadrado. Olha lá fora. E fazer o outro puzzle. Que é bem legal. Tem outro quadrado ali desenhado. Que encaixou fácil. Só que ele tem uma mancha. Então a gente precisa completar a mancha. Aqui a gente tá desenhando perto de uma mesa. Você já viu, né? Tem que você encaixa o desenho. Vira o vaso com uma mesa. E aí você consegue transformar num cubo. Só que não é qualquer cubo, né? Mas tem umas plataformas. Bom, a gente escalou aqui. Agora a gente vai pegar esse trem aqui. Dá aquela giradinha de leve. Na frente já tem a porta meio distorcida. Só sobe aqui. Tá tudo certo. Já encaixa com um pedaço que tá anexado com o silver table na parede. E aí já abre. É muito louco. E essas partes, assim, é... Meio que não... Não tá pronta. Parece que não tá pronta. Deixa meio sinistro. O doutor vai passando aí o status da nossa situação. Mas não é boa não, viu? A gente vem aqui, ó. Tem um desenho ali, tá vendo? Um peão. Agora que encaixa, ó. Você tira. E abre um buraco na parede. Faz sentido? Nenhum. Tá, olha. Tem um esquema que eu faço aqui pra aumentar o cubo. Deu errado. Mas estou fazendo pra alcançar uma área ali. Chegando aqui, ó. Você pega um achievement. Pega um cubo também. É uma lixeira. Uma dica aí. Quem gosta de platinar em todos os... Os achievements. Essa área aqui não dá pra subir. Continuar. A gente tá na plataforma bem em cima de onde a gente acabou de explorar. Agora há pouco. Eu tô ignorando os radinhos com o doutor falando, mas ele... Não interessa. Ele vai acabar falando de todo jeito. A gente chega aqui num ponto muito legal. Tomei que sem saída, né? Mas tem aquelas janelas ali. Tem a lua também. Bonito, né? A lua. Vamos pegar ela. Isso. Em cima da lua tem alguns itens. O mais importante é esse aqui. Tá vendo? Já tá vendo que é um corredorzinho? Mas ele larga em cima, ó. E pronto. Tá feita a segunda área. Tem essas lousas aqui, tá? E o elevador indica a conclusão de fase. A gente fez duas. Tem muitas outras. São oito ou nove. Se eu não me engano. É muito legal. Eu acho legal os lousas também. Cada um é de um jeito totalmente diferente. Feito. A gente vai encerrar por aqui. Se vocês gostaram desse nosso gameplay, desse jogo indie incrível, deixa o seu like, se inscreva no canal. Dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente. Eu já falo. A gente sempre pode estar respondendo. Se der pra responder, a gente responde. E fica assim. Até o próximo vídeo. E uma amizade.